E eu quero que o Senhor faça um pedido do fundo do seu coração para encontrar a sua família. Senhor, eu quero fazer um pedido para o Senhor. Botar a minha família que se encontre comigo para matar mais essa solidão da minha vida. Amém, graças a Deus. A história que você vai acompanhar nesse momento emociona. Mas emociona, infelizmente, de maneira triste. Imagina você chegar à sua velhice sem saber do paradeiro da sua família. É um sentimento de tristeza e solidão. Você acompanha essa história a partir de agora. Entramos nesse momento dentro da casa do seu Sebastião, mais conhecido como Bastião. Estou certo? Está certo. Nós viemos entender hoje a sua situação. E me falaram que o Senhor tem um sonho, que é encontrar a sua família. Eu tenho mesmo, tenho um sonho, quero encontrar. Encontrar a sua família, o Senhor sente saudade dessas pessoas? Sente saudade. Todos os dias? Todos os dias. E assim como o negócio, eu tenho a sonhar, um sonho bom. De coisa verde dentro de casa de noite, que eu vejo. Então o Senhor chega a sonhar com os seus familiares? É. E como é para o Senhor acordar depois do sonho e ver que não tem ninguém aqui, somente o Senhor? Quando eu me acordo, aí eu fico caçando, eu não vejo ninguém. Aí eu me aqueto, eu digo que é sonho mesmo. Mas esse sonho do Senhor de encontrar a sua família existe? Existe. Existe muito. Para que vocês possam entender a história do Seu Bastião nesse momento, nós vamos primeiro dizer aonde ele está localizado. Cidade de Tucuruí, Estado do Pará. O senhor de 75 anos que você vê nas imagens, cabisbaixo, pensativo e ao mesmo tempo esperançoso, é seu Sebastião Gomes de Moura. Há muitos anos atrás, ele conta que saiu da cidade de Capanema, no Pará. E já aqui no município de Tucuruí, trabalhou a vida toda, perdendo o contato com sua família. Ao longo do tempo, tentou encontrar seus parentes, mas não conseguiu. Perguntei se teve filhos e ele me disse que não. Nessa casa onde construiu e mora até hoje, percebemos que ele precisa de muita ajuda. Viver sozinho se tornou um desafio. Essa é um pouquinho da realidade do Seu Bastião, que não vê a sua família há mais de 30 anos. Agora, isso não é o mais grave da história. O mais grave de tudo isso é que ele alcançou a sua velhice, como você pode ver nessas imagens. Mas mora sozinho. E isso é muito dificultoso. Além da solidão, para um idoso morar sozinho, ele tem que arcar muitas das vezes com muitas dificuldades. Muita coragem e ter muito peito para aguentar certas coisas. O senhor já adoeceu aqui? Já adoeci aqui, foi muitas vezes, quase que eu morro. Eu já andei com a vida na mão, mas eu tenho aquele Deus que é grande. Eu me ajoelho, aí ponho as mãos para cima, e aí peço para ele, aí me socorro na hora. Eu queria que o senhor mostrasse nesse momento para o pessoal que assistiu o senhor, como é que a sua casa é dividida? Onde é que o senhor dorme? Aqui eu dormia numa rede, passei para dormir na cama, e aí eu fiquei dormindo aqui. Mas aí a cama está, cadê o colchão da cama? Está ali. Eu botei no sol. Ah, o senhor botou no sol? É para matar algum príncipe aí os dias. É uma tormenta de noite. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. E banheiro? Onde é que é o banheiro do senhor? Meu banheiro é aqui. Vamos lá? Cuidado aí, tá? Eu dei uma lavada. Ele é aqui, porque a água não está vindo direto para o banheiro e ele está mante. Está sujo? Está sujo, eu dei uma lavada. Aí a gente consegue verificar nessas imagens que o banheiro encontra-se bastante sujo, falta água, e me preocupa muito. Em relação à saúde do seu Bastião, morando sozinho nessa casa. A gente precisa urgentemente encontrar a família desse senhor. Esse aqui que vocês estão vendo nas imagens é o quintal do seu Bastião, né? Está um pouco sujo para uma pessoa da idade dele, a gente sabe que não está dando mais conta, mas eu acredito que ele ainda se esforça para fazer a limpeza. E ao mesmo tempo é um pouco perigoso também. E aqui são o seu... A gente chama aqui no estado do Pará de Giral. Giral. Giral o nome? É, Giral. E aqui são as louças do senhor. Deixa eu perguntar para você. Ali em cima da mesa. O que foi que o senhor almoçou hoje, seu Bastião? Rapaz, eu almocei hoje, foi um frangozinho com arroz. O senhor o que fez? Não foi nem aqui, foi ali na casa da vizinha. O senhor já chegou a faltar alimentação aqui na sua casa? Mas, é verdade, isso já chegou o tempo de faltar muitas vezes. Em meio a tudo isso, graças a Deus que os vizinhos existem e fazem o possível para ajudá-lo. E sempre conheceu ele sempre assim, no sofrimento que ele vive aí, sozinho. Às vezes as vizinhas ajudam ele, aí vem alguém assim, nós damos alguma força para ele assim. É assim que ele vive, desse jeito. Ele não come esse alimento direito, porque não tem quem faça. A roupa dele, às vezes o vizinho que fica com pena e lava, entendeu? A casa dele, os vizinhos que a limpa. É tipo assim, eu acho que ele não está na condição mais de viver sozinho, né? Pela idade dele, ele não tem força mais para estar levantando, para estar fazendo fogo, porque ele não sabe usar o fogão. Uma vez ele me chamou lá de casa, o fogão dele vazou toda, a casa dele estava só o puro gás. A escada ali que Deus livre, até ele acender um fogo e explodir a casa dentro. Então, na minha opinião, se ele não tem como viver só, entendeu? Aqui, que nem a outra moça falou, todo mundo tem sua família. Eu trabalho, eu passo o tempo fora, não fico aqui. Mas eu vejo à noite, quando ele está aqui, não tem? Quando ele adoece, a gente fica preocupado, porque aquilo fica incomodando a gente, porque ele fica sozinho, aqui a escada de Deus livre, dormir e não acordar mais. E não ter ninguém para ajudar. Eu acharia ótimo dele achar um parente dele para poder cuidar dele, né? Para não ficar nessa situação. Porque é muito ruim você botar sua cabeça num travesseiro e ficar pensando o que vai acontecer realmente com ele. O senhor sente falta de uma família para ajudar o senhor nessas necessidades? Mas eu, 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 isso é só porque eu preciso todo dia. É isso. E tem uma pessoa para me ajudar direto. Aqui nesse cômodo que divide cama e fogão, ele tem esse aparelho aqui, que está até um, bastante empoeirado. Só que detalhe, ele não sabe utilizar o fogão. Ou tem que acender fogo, ou os vizinhos têm que preparar a comida dele. Aqui na geladeira, é a parte mais triste de toda essa história. Aqui, não sei se por má administração, não sei, ou talvez pelo fato de morar sozinho, não consegue empregar diretamente os valores, mas a geladeira era para estar repleta de alimentos, mas está totalmente vazia a sua geladeira. Eu percebi que os olhos do senhor ficam o tempo todo lagrimando. Você está com algum problema? Eu com problema, desde os problemas que eu falei. Mas eu estava pensando que não parece eu comprar a lente, mas eu tenho que comprar a lente. Deixa eu ver se eu entendi. Ele usa óculos, aqui ó. O óculos está até aqui em cima, bastante empoeirado aqui. Só que a lente desse óculos deve estar, com certeza está vencida, né? E o senhor está sem usar e os olhos ficam... Fica assim, né? O nome completo é Sebastião Gomes de Moura. Nome do pai, Benedito Viana de Moura. E o nome da mãe, Francisca Gomes do Nascimento. Bastião nos conta que lembra dos irmãos e que eles não são filhos do mesmo pai. Eu me lembro o nome de Ones. Pode falar. Um é Luiz, o outro é Ossídio, o outro é Antônio. E a mulher, uma é Sebastião, a outra é Raimunda, a outra é Maria. O seu Bastião tem uma história triste, mas nós podemos transformar esse sentimento de tristeza em um sentimento de felicidade. E cabe a você nos ajudar a compartilhar essa história, a viralizar tudo isso que você viu aqui nesse momento, porque em algum lugar do Brasil, se existir alguém que se identifique com os nomes que a gente passou aqui no início da matéria, a gente consegue, com a ajuda de Deus, talvez encontrar a sua tão sonhada família. É verdade. Então a gente se despede nesse momento do Senhor, temporariamente, não é pra sempre. Eu me comprometo aqui, sempre tá vindo com o Senhor. Eu prometo isso pra você. Eu não vou te deixar sozinho. Pessoal, é isso. Infelizmente, essa é a história, mas eu tenho certeza que nós teremos um final feliz. Vamos embora. Depois de conhecer uma angústia que dura dezenas de anos. Se pudéssemos comparar com algo, poderíamos chamar de ferida que nunca sara. No entanto, o que mais me fascina nessas histórias é a fé. Uma palavra tão pequena, mas que é capaz de fazer com que alguém continue a acreditar. O Senhor tem esperança que um dia o Senhor vai conseguir ver, pelo menos alguns dos familiares? Eu tenho esperança. Essa nunca perdoe. Antes de sairmos da casa, uma minúscula oração. Mas talvez mais poderosa que a dos maiores pastores da terra. É porque ela é simples. Ele poderia pedir pra qualquer pessoa, mas resolveu pedir a Deus. O Senhor, eu quero fazer um pedido pro Senhor. Encontrar, botar a minha família que se encontre comigo, pra matar mais essa solidão da minha vida. Amém. Graças a Deus. A esperança continua viva. Contamos com você. Compartilhe essa história e ajude seu Bastião a encontrar sua família. Eles possuem muitas histórias para contar uns aos outros. O Senhor, eu quero fazer um pedido pro Senhor.